Olá pessoal, Rodrigo Góes aqui. E hoje eu vou investigar a Medway Residência Médica, a.k.a. Medway, a empresa mais aesthetic. Quando o assunto é aprovação para residências médicas em São Paulo, qual o seu segredo, Medway? Mais de 6 mil aprovados em poucos anos? That's impressive, kids. That's impressive. O que vocês fazem quando o doutor Mikael não está olhando? Vocês têm um segredinho sujo? I don't know. You tell me. Tudo que eu sei é que agora vocês estão no meu radar. E por falar em radar, dá só uma olhada no Medway Radar, a plataforma de provas mais completa que eu já conheci. Fácil de navegar e eles oferecem inúmeros serviços gratuitos. Medway, vocês não param de me surpreender. E após uma avaliação minuciosa, eu já tenho o meu veredito. Vamos a ele. E o meu veredito, Medway? 100% natural. Aprovações verdadeiras. Diferente de muitos por aí, não é mesmo? A Medway acredita que você deve estudar com direcionamento para a prova que você quer prestar. Iê, iê, iê. A lista de espera do extensivo São Paulo já está aberta, com descontos de até 6.800 reais. Você não pode ficar fora dessa. Compre seu extensivo com a melhor oferta do ano e tenha acesso ao curso antes do lançamento. Esse é o caminho para a residência dos sonhos. Stay natty, kids. Eu vejo vocês em São Paulo. Rodrigo Góes... Out! 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 Obrigado.